Oi pessoal, aqui é Lorena Gontigi e eu venho com mais uma decoração. Esse é um bolo de 25 centímetros e 13 de altura. E eu quero que vocês reparem, gente, que quando você faz um bolo que ele fica mais alto do que o proporcional, normalmente, um bolo de 25 centímetros, ele tem 10 de altura. Ele apresenta ser menor. Olha como parece que esse bolo tem 20 centímetros, por exemplo. E não, ele é um bolo de 25 centímetros. Porém, como ele fica mais alto do que normalmente é, a gente tem a impressão que por foto ou alguma coisa assim, ele aparenta ser menor, tá? Ele aparenta ser bem pequenininho, entendeu? Então, sempre, gente, eu quero dar essa diquinha aqui pra vocês, sempre observar essa questão do tamanho. Quando você oferece um bolo muito alto, às vezes o seu cliente compra, você manda a foto e o cliente fala assim, Nossa, parece tão pequenininho. Porque os olhos dos nossos clientes, eles são pré-definidos, vamos dizer assim, pra ver bolos mais baixos e grandes. Por isso que padaria vende muito, gente. Aquele bolo baixinho e enorme. Aí vai ver, pesou 2 quilos. 1 quilo, que é o tamanho do nosso menor bolo, que é o bolo de 15 centímetros, entendeu? Então, é sempre bom você falar pro seu cliente, falar, olha, esse bolo aparenta ser pequeno, mas ele é bem grandão e tudo mais. Fala referente ao tamanho, circunferência, pra abrir o olho do cliente. E, principalmente, se você trabalha por forma, talvez seja interessante até você também falar sobre peso. Tamanho de forma e o peso. Sempre ter essa referência dos dois, tá bom? Então, vamos lá. Eu já fiz aí o meu acabamento lisinho. Eu usei aquela espátula bem baratinha que a gente compra, gente, aquela de triângulo. Ela faz um acabamento muito bacaninha. E agora eu tô acertando tudo isso aí com acetato. Eu amo usar essa espátula, gente, pelo fato que como ela já me dá os risquinhos certinho, acaba que eu vou no risquinho bem certinho e já puxo a minha linha, entendeu? Então, o meu bolo não tem risco de ficar um lado mais alto do que o outro, porque eu já estou puxando bem certinho a minha linha, tá? O único problema é que essa minha espátula de plástico, gente, ela, enfim, ela já não tá muito boa, não. Tô precisando até comprar outra, tá? Porque ela já tá cheia de dentinhos errados, às vezes bate. Esse é o problema da espátula de plástico. Vamos lá. Agora eu tô limpando toda a minha bandeja, tá? Eu não limpei muito bem a bandeja, porque agora eu vou vir com umas pérolas, tá? Eu usei pérolas coloridas. Essa é como se fosse com uma cor candy, tá? Aquela cor bem levezinha. E eu coloquei dois tipos de... Dois tipos de pérola. Então, eu coloquei uma média e uma bem pequenininha, que é a miçanga, tá? E eu fui literalmente jogando no meu bolo, tá, gente? E é bem aleatório mesmo, é assim que fica legal. Aonde fez aquela marcação da espátula, que eu não consegui tirar aquela marcação, porque a minha espátula não tá das melhores, eu joguei mais um pouquinho. E olha como ficou lindo o nosso bolo, com bastante brilho. E ele é um unicórnio mais diferentinho, né? Não é aquele tradicional, com chifre e tudo mais. E olha que fofinho que ficou o nosso bolo. Pessoal, não esquece de curtir o vídeo e ativar o sininho. Tem muito vídeo novo aí no canal e que ninguém tá assistindo porque não ativou o sininho, tá bom? Então, ativa o sininho e veja todos os outros vídeos, tá? Um beijo e até o próximo. Tchau!